Boa tarde a todos. Havendo o quórum regimental, declaramos aberta a reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente, cumprimentando aqui o deputado Antídio Lunelli, deputado Pepe Colasso, que substitui o deputado Marquito, também o deputado Ivan Nats. Eu vou passar para a ordem do dia, até porque a ata já foi distribuída para os senhores deputados. E nós temos dois requerimentos para apreciação desta comissão. Primeiro requerimento é o 43-2024, de autoria do deputado Marcos José de Abreu. Marquito, requerendo a realização da reunião ampliada do Fórum Catarinense de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos, em 22 de março de 2024, em comemoração ao Dia da Água, com atividades culturais, lançamento de livros, palestras e também encontro. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordem, permaneçam como estão, aprovado o requerimento. Também o requerimento 44-2024, de autoria do também deputado Marcos José de Abreu Marquito, requerendo a realização da palestra de abertura do Seminário de Regionalização do Turismo, com data e horário e local a definir, objetivando iniciar a capacitação dos agentes de turismo para todas as regiões turísticas de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordem, permaneçam como estão, aprovado. E também a pedido do autor, nós estamos retirando de pauta o projeto de lei 0130-2023. Algum assunto a tratar? Então, nesse caso, eu declaro encerrada a reunião da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.